O desejo delas, o terror deles Aí bololô, tô com seu filho aqui, hein? É sempre assim, posso até sair sozinho, mas sozinho não volto Tropa sempre mastigando nas grandona que eu mais gosto Enquanto eles lança calma, é ronca de helicóptero Pois quis conhecer as alturas e nas alturas eu disse Desce cebola pra nós, joga em câmera Lenta, tira foto, faz história com os maridos Que te sustenta o seu peito E eu turbinei até a bunda, nós comprou Por isso que ela se abre, me chama de alma Meu coração não é gelado, meu coração é blindado Porque gelo derrete o buco, branca fiado As sete apresos, sete piranhas, sete maresos Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe a turma, eu sou Tambara o cano com as frositolifanas Come, bebe, sobe o vouch do seu arroba no Instagram Vida revoada nas madrugas da Paulista Deu de olho gorda, destra do tibirinca Ai, papai e os 40, ladrão melhor do Brasil Bem-vinda, bebê, tá com a tropa do arancadil E esse bebê, H, Porto Alegre, o Rio Não vai mandar te buscar na limousine do tio Fio Pra que não marcha na lua abusada, começa a cantar do fogo bombom Tá, sabe que não vale nada, mas sabe que o vouch é padrão Sabe que tá com o rio e o pai, vai ganhar silicone na harmonização Então relaxa, nós faz o pique, sou passar no cartão Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebê atura ou surta Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebê atura ou surta E A de P, MC Paiva, e Luz Perfélicos E onde são? O que vivem? De onde vem? Tão de dinheiro, de classe baixa, atinge sucesso nacional na rádio de todo o país E aí Paiva, agora a sequência é uma verdadeira recuada, né? Calma aí, meu parceiro querendo coisar, calma aí, deixa eu ter aí no telefone E aí, Tubaião, cadê a refuada? Diretamente é... Vestos Lafax Vestos Lafax É o Coutinho Então pega a visão Vestos Lafax